Meu nome é Mara Damasceno, eu sou advogada de defesa do direito dos homens e é um assunto muito polêmico e essencial, porque as pessoas hoje em dia elas fecham os olhos para esses homens que são vítimas. Hoje eu estou aqui com Alexandre Paiva e com Marco Antônio, os dois foram vítimas de denúncia falsa e a gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso, fora da mídia, fora da vitimização, o que o homem que é vítima sente? Alexandre, tudo bom? Perfeito, Mara, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Já temos ali um contato, tínhamos um contato virtual hoje, nos conhecemos pessoalmente e eu sou grato pela tua atuação na causa, na tua pauta, por se interessar em entender um pouco mais da problemática envolvendo as falsas acusações e o resultado disso na vida dos homens que não devem, porque eu acredito que se a pessoa comete um crime, ela tem que pagar o preço daquilo que ela cometeu. Agora, não podemos permitir o avanço de condenações e de acusações inverídicas, sem provas, que acabam transtornando a vida da pessoa, acabam levando muitos até, inclusive, a tirarem a própria vida, em muitos casos, infelizmente. Exatamente. E Marco, para quem não te conhece, hoje vai ficar conhecendo a tua história, o outro lado da história, a história verdadeira, e eu queria que você se apresentasse. Meu nome é Marco Antônio Heredia Viveiros. Fui casado com Maria da Penha Maia Fernandes. Aquela que me acusa de uma série de infámias. Exatamente. Eu queria que vocês falassem um pouco como que é em relação a você não ter como provar, porque você não fez nada. Qual é a sensação? É uma sensação de impunidade, de impotência? Como é que você se sente? Porque a sociedade te condena, às vezes o juiz te condena. As pessoas, mesmo você com provas, a gente sabe, eu conheço ambos os processos, e são muitas provas. E mesmo assim, você tem uma condenação. Como você se sente em relação a isso? Mara, é um soco da boca do estômago que você não espera, não sabe de onde veio, porque você tem aquela ideia de que você, quando tiver algum problema, inclusive nós sempre escutamos, procura a justiça, resolva na justiça, mas só quem não tem uma vivência no judiciário brasileiro fala uma coisa dessa. Eu hoje não sei nem o que eu falo para as pessoas, porque se eu procuro a justiça, sinceramente eu vou estar mentindo, porque eu acredito que não existe hoje uma justiça minimamente aceitável no nosso país. Eu já perdi, inclusive já tirei a palavra justiça da minha boca. É o judiciário, porque justiça de fato não existe. E você não espera. E um dos meus maiores erros, eu sempre digo isso, é ter confiado no sistema judiciário, jurídico, eu passo por um problema envolvendo alienação parental, estou há três anos e meio afastado das minhas filhas, e quando começou a acontecer o problema, eu comecei a ver que já passou do ponto, eu fui até o conselho tutelar, na crença de que se eu fosse lá eu ia ter uma ajuda. Ledo engano, foi o meu maior erro. E a pessoa me ouviu, olha, isso que você está passando é alienação parental, pelo que você está me relatando, eu sugiro que você faça o boletim de ocorrência. E eu segui a orientação, esse foi o meu maior erro. Depois de uma semana, a outra parte foi e fez um boletim de ocorrência pedindo uma medida protetiva. Foi uma retaliação clara, direta, vamos ver quem tem, desculpa o português, mas o pau maior para botar na mesa. E foi exatamente isso que eu fiz, vamos ver quem tem mais poder. Ah, você fez um boletim de ocorrência, agora eu vou fazer o meu. E foi e fez, sem acusação, sem prova nenhuma de acusação, disse apenas que estava se sentindo ameaçada. Então, um sentimento que não tem uma base, assim, concreta, uma ameaça concreta, nada, absolutamente nada. E tanto o delegado, quanto o ministério, quanto o juiz deram a medida protetiva. E eu estou até hoje brigando e é triste, é doloroso, tá louco. E dessa denúncia falsa, gerou essa medida protetiva. E da denúncia verdadeira que você fez, o que que deu? Nada, absolutamente nada. E é isso que é o sentimento que nós temos hoje. A balança, em tese, a justiça, ela tem aquela imagem de uma mulher com o olho vendado, com a balança equilibrada. Não, a balança está desequilibrada ao extremo. Então, você faz uma denúncia, você faz, você entra com o processo e as coisas não andam, simplesmente não andam. O Ministério Público, ele tende, infelizmente, a realidade é essa, tende a proteger e defender a mulher com base numa perspectiva de gênero, com base em uma leitura, na minha visão errada, histórica, de uma suposta opressão masculina ao longo dos anos. Hoje seria a hora da revanche, seria a hora da reparação histórica. E isso não é, nem de perto, justiça. Se, supondo que lá atrás os homens cometiam erros, então quer dizer, vou corrigir cometendo mais erros, é bizarro. Exatamente, não pode passar uma condenação de alguém lá atrás pra agora. Não existe isso, né? Vou pagar o preço de algo que eu não fiz, né? Exatamente, a gente fala que não existe a presunção de inocência na Lei Maria da Penha. Pelo contrário, entrou com uma denúncia, já é a veracidade, é culpado e condenado. E, Marco, assim, a tua história pouca gente conhece, né? O teu lado, a tua versão. Você já deu algumas entrevistas, eu acho que até poucas, né? Porque deveria, isso deveria ser um assunto que as pessoas deveriam conhecer. Porque muita gente fala sem conhecer, de fato, o que aconteceu. Eu ouvi, em uma das tuas entrevistas, você falando sobre as suas ameaças e vi o vídeo que o Alexandre postou hoje dela falando, da sua ex-esposa, que as violências foram psicológicas. Como que você se sente vendo isso? Sabendo que a pessoa publicamente afirma, se contradiz e você fica com uma sensação de o que que eu faço, o que que eu posso fazer em relação a isso. Escuta. Para mim, tudo isso é uma payasada, alcahueteada e patrocinada pelo Poder Judiciário, que distorceu tudo para favorecer quem não merece, quem é culpada. Agora, hoje, quando você precisa do respaldo legal do Poder Judiciário, você precisa é de um milagre. Porque se entra lá, não sai. Eu fui, desde criança, educado, valores que ainda tenho, já chegando aos 15 anos. É um menino. E entre eles está obedecer e respeitar os representantes da lei, policiais. Respeitar mulheres, crianças, proteger mulheres e crianças e idosos, etc. Toda a minha vida fiz isso e continuo fazendo. Mas eu acreditei na justiça do Brasil, porque eu nunca tinha passado nem sequer por uma calzada de uma delegacia. Em toda a minha vida. E eu fui traído. E de uma forma suja. Horrível. Como é que uma pessoa se forma em direito, faz concurso público para defender a justiça e pá, 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 e faça o que fizeram comigo? Que é totalmente contrário à Constituição, às leis. Me mostre uma lei brasileira que diga, se você suspeita dele, assim tenha provas de inocência, prenda-lo. Foi o que fizeram comigo. Eu cheguei a ser sequestrado pela polícia, sem ordem superior, conduzido a uma delegacia na marra, ameaçado. bateram em mim, me pressionaram. Aí, dona Maria da Penha, isso é que é pressão psicológica. não aquela que ela usa. E o bom é o seguinte, ela somente deve ser a gangue dela que atualizou, a partir do programa Bochao, que falou que era psicológica, porque durante todo o processo, ela não falou isso. Ela falou que era submetida a agressões e tal. Qualquer pessoa escuta e fala, ah, coitadinha, apañava. Porque esclareceu agora. Bueno, é que ela tem tantas versões que fica perdida. e se contradiz. Eu só tenho uma. Porque quem fala a verdade sempre repita o mesmo. Assim não acreditem, mas sempre repita as mesmas coisas. E olha nos olhos. E diz esse gaguejar. Tudo o contrário, a gente evidencia. Exatamente. E das denúncias assim, qual foi a mais absurda no teu processo? Aliás, todas são absurdas, né? Mas qual é que te chocou mais, assim, pela coragem da mentira de falar aquilo? É que todas são tão asquerosas que formam uma mão. Agora, quando ela disse num depoimento e que inclusive usou para a separação. Fuimos assaltados e tal. Conta a história. Como é. E depois disse o primeiro que eu pensei foi Marco me matou. Ela é tão cínica que disse isso. e as pessoas não pedem provas para uma santa. Exatamente. Já pensou pedir uma prova? Quem é que pede? Ela se apresenta, faz show, dança de cabeça, blá blá blá, conta o que quiser e todo mundo ah, 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 ah. É difícil, eu acho que como eu conheço o processo, até complementando a resposta dele, você elencar um absurdo. O processo inteiro ele é um absurdo completo. Como não tinha prova alguma, começaram a inventar, forjar, manipular, forçar pessoas a testemunhar a favor dela. Então, você vê que é uma sequência, uma consequência de, sim, é um apanhado de erros grotescos, mas eu acredito que o ápice, eu acredito que o ápice seja, Marco, não é nem a acusação, o ápice é a juíza na hora que dá a pronúncia dela usando provas que não existem. A condenou. Uma condenação de ela na pronúncia, inclusive, nós observamos que ela foi, ela já deu o parecer dela na pronúncia, orientando praticamente todo júri a seguir o que ela estava falando. Que não pode também. O que eu conheço um pouco de direito, parece que isso, inclusive, já devia ter sido usado como base para acabar com o processo, porque a juíza não pode tomar partido, digamos assim. Ela tomou claramente partido na pronúncia dela. E o Marco conta que ela fazia caras e bocas para ele, provocava ele à distância, ficava debochando dele, claramente adotando a postura de defensora como se fosse uma advogada da dona Maria da Penha. E isso, por si só, já é uma coisa totalmente errada. Sabe? Forçaram uma prova que não existia onde ele provou que a arma que a juíza na pronúncia cita que é a arma que ele teria cometido o crime é uma arma que foi fabricada meses depois do crime. É como se ele tivesse cita, eu até brinco com ele, era o Ernst Brown, ele até parece um pouquinho o Ernst Brown. Parece, é. É, fizemos o vídeo de volta do futuro. Ele foi no futuro, pegou a arma que tinha sido fabricada, voltou, deu tiro e entregou a arma lá no futuro de novo, porque só pode ser. Até a fabricação. Foi dois meses depois. Ele conseguiu que a Taurus, a fabricante da arma fizesse um laudo, olha, esse laudo, a numeração da arma tal foi fabricada na da tal, que é posterior que ele comprou essa arma como levaram a dele no dia do assalto, ele comprou uma outra para continuar protegendo a família. E aí, depois, nesse dia que ele foi sequestrado pela polícia, depois de um ano, porque no dia do crime não acharam arma alguma. Nessa condução coercitiva que ele teve, sem a justiça decretar um... Porque parece que tem que ter uma autorização judicial, né? Sim. Para entrar na casa das pessoas e fazer vasculação. Entraram, pegaram uma prova que já foi colhida também de maneira ilegal, sem um mandato judicial, foram na casa dele e pegaram essa arma que ele tinha comprado depois, olha aqui, achamos a arma. E a prenderam e aí disseram que era essa arma. Ele falou, vocês estão malucos, está aqui, ele apresentou a nota fiscal, aí apresentou o laudo a Taurus e a juíza usou na pronúncia final dela essa arma como a prova. É bizarro. Para as pessoas entenderem, o que foi esse assalto? Esse assalto, ele gerou uma denúncia contra o senhor nesse assalto? Não. O assalto em si gerou um BO, onde eu conto o que aconteceu e tal, e afirmo que me roubaram tanto dinheiro e tal. Houve esse assalto e nesse assalto ela foi atingida? Agora, nesse assalto ela foi atingida e eu também. O senhor também foi atingido? Porque foram dois vítimas, não uma como falam por aí. Ela foi ferida, tem mais gravidade e tal, e eu também. Eu enfrentei as envergonhas, os marginais, para defender minha família. Infelizmente, aconteceu isso. Tá, e em algum momento ela usa esse assalto para dizer que o senhor teria dado esse tiro nela? Em algum momento, não. Em todos os momentos. Em todos os momentos. A partir do momento em que ela encontrou uma carta que esse foi o maior erro que eu cometi de ter uma relação. Só para que as pessoas entendam um pouco a linha do tempo, aconteceu o crime, inclusive o mês que vem, vamos fazer 40 anos, foi em maio de 83. Nossa, uma renascida. 40 anos já que ele está passando por isso, vai fazer 40 anos, mês que vem. Ele ficou internado 4, 5 dias, o dela como tinha mais gravidade, ela ficou meses internada, 6 ou 7 meses internada ao todo, em tratamento. 4 meses e pouco. 4 meses e pouco. E ela só foi ouvida pela polícia depois que saiu do hospital. Isso é importante, porque depois que ela saiu do hospital, em momento algum ela fala que tinha sido ele. Ela ratifica até aquele momento o assalto, porque é o que todo mundo tinha visto ali, presenciado. O laudo da polícia, a perícia da polícia, balística, tudo apontava para o assalto. Marcas de luta corporal na casa toda, indícios de arrombamento, tudo. Todo mundo viu o que aconteceu. Aí depois desse período, quando ela voltou do hospital, estava em tratamento, foi que tudo mudou. E aí mudou inclusive a versão dela. E no outro depoimento só depois do divórcio que ela pega e fala que teria sido ele. Então, nessa linha do tempo, é quase um ano depois só que ela começa a acusar ele. Porque ele descobriu uma carta nesse intervalo, depois de voltar do hospital, ela descobriu uma carta que ele inclusive reconhece que foi o maior erro dele. Ele tinha um relacionamento que já vinha se transcorrendo algum tempo. Isso não foi pós o acontecimento. Já vinha sendo acontecido antes. E ela encontrou essa carta. Um relacionamento extra-conjugado. Extra-conjugado, exatamente. E aí após isso que ela começou a acusar ele da... Como forma de vingança. Descobriu uma traição e falou, vou te punir por ter me traído. E a punição foi muito severa. Mas ela escondeu o fato de ter encontrado a carta. Até hoje. Mas quando ela encontrou essa carta, ela lhe confrontou com isso? Com a história da carta? Quando ela descobriu, ela lhe perguntou alguma coisa? Ela não teve o caráter de fazer isso. Até uma empregada, isso aconteceu uns três dias depois de ter ido a Brasília e trazido ela para casa. Ela encortou a carta. Ela foi levada, chamou a empregada, uma das empregadas, que ela levasse até o escritório que tinha em casa. Abriu minha capanga e encontrou a carta. Tirou, começou a ler e a chorar, fez esse espectáculo. e a dizer que eu não dava que eu não dava suporte para ela, que eu não ajudava, que... Bom. E pronto. Quando essa empregada faz depoimentos, ela conta e diz, acrescenta, eu acho que a separação do casal foi devido a uma carta e conta a história. Maria da Penha silenciada. Por quê? Qualquer pessoa que passasse pela calçada e quisesse depor contra mim e me acusar, podia entrar. Nada vai ser investigado, você não vai ser punida por mentir, pá, pá, pá. então, todos os depoimentos dela, que se contradizem, não foram analisados. Os depoimentos das empregadas, também não, dos vizinhos, todos se contradizem. E eu demonstro isso nos meus livros. O primeiro livro, A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha, eu analiso cada uma e confronto, trago cada depoimento, os meus, os que for, e concluo e demonstro que isso é falso. A polícia não se interessou nisso. Por quê? Então temos isso. Polícia acaboueteando ela, dando o apoio, negligente, falsa, bom. E por outro lado, as pessoas mentindo à vontade. promotor comprometido com o desenvolvimento. Porque uma coisa, o promotor foi nomeado quando estava em andamento o inquérito às investigações. Mas ele já vinha atuando desde antes. Eu via ele nos corredores conversando e dando os padrões, fazendo toda essa porcaria, junto com o delegado. No primeiro dia quando fui detido, coercitivamente levado e mantido passando fome, tudo isso, durante cinco dias e cinco noites, o delegado me recebeu com um relato da hipótese deles. Nós sabemos que o senhor contratou marginais para matar sua esposa, pim, 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 pom. Eu comecei a rir e falei, você sozinho chegou a essa conclusão? Opa! Então ele ficava bravo. Mas era a única saída minha. Então eu falei, olha, ah, vendi o carro para pagar os marginais. Então eu falei, eu levo vocês onde vendi o carro. Não vi para marginais. Levei os policiais. o senhor lá da compra-venda afirmou, sim senhor, ele me vendeu em tanto, inclusive estou devendo tanto, aqui está o documento. Voltamos. Antes de entrar na sala do delegado, eu fui agredido fisicamente por um dos policiais. As pessoas que passavam pararam para ver que quando ele bateu, meus óculos saíam voando. então o delegado já tinha outra versão. Por quê? Aquele policial contou para ele realmente está aqui, ele vendeu o carro, se está aqui. Então na outra versão qual era? Você atirou na sua esposa e montou tudo. E levou um tiro, contratar alguém e pedir para levar um tiro também. Eles dizem que ele se auto-lesionou. Eles dizem que ele fez isso, ele teria dado um tiro nela, teria dado um tiro em si mesmo para simular um assalto. O objetivo dele era matar ela e ele, para justificar isso e mentir, deu um tiro em mim mesmo. Só que é o seguinte, toda a destruição na casa de luta corporal, indícios de arrombamento, indícios de que os ladrões terem entrado pelo muro do terreno baldio do lado, o carro dele tinha sido arrombado na tampa, na fechadura e o porta-maro estava cheio de utensílios que o pessoal estava colocando as coisas no carro para levar embora. Então você vê, ele teria que ser o The Flash para conseguir fazer tudo isso sem ninguém ouvir, sem ninguém perceber. Sabe? É bizarro. Outra coisa, ela tomou um tiro com uma arma e ele tomou com outra. Cadê essas armas? Ninguém encontrou arma nenhuma. Por quê? Porque os caras na hora do embate levaram embora. Levaram aqueles que entraram, que foi a de grosso calibre, que ela foi acertada com uma arma de grosso calibre, isso na balística se comprova, e ele com uma arma que ele tinha que era um 38, que na hora da luta corporal o ladrão tomou dele e acabou acertando ele. O tiro varou o corpo dele. Dizem que foi de raspão, não, ele ficou quatro de internados. Dizem que você tentou se desmarar com faca, depois mentiram. São muitas versões mentirosas para bagunçar o coreto mesmo e ninguém entender nada, entendeu? E deixar ele com dúvida, que esse cara é um pilantra. Ou seja, tudo isso ele teria que ter feito em um tempo hábil muito rápido, ele teria que ser muito bom, enfim, em simular tudo isso, ele teria que estar dias preparando isso, e outro, ele passou uma semana viajando, ele tinha acabado de voltar de viagem. Ele estava viajando palestrando, ele voltou de viagem um dia, um dia antes, de viagem, estava palestrando, no mesmo dia, ele estava fora uma semana de casa. Então, ele não teria nem preparado tudo isso no dia anterior, ele estava viajando a trabalho. E aí, depois de toda essa mudança, a polícia tem uma questão também que eu acho que é bom você contar, que também fez com que o pessoal deixasse de levar em consideração a versão oficial e desse mais atenção para a dela, que é a questão da tentativa deles de pegar algum por fora ali. Conta para ela essa história que é importante também. eu fui internado no HGF, Hospital Geral de Fortaleza, no dia 29, o mesmo dia, mas mais para meio-dia. Eu saí de lá no dia 3. 30, 31, 5 dias. fui levado diretamente pelo esposo de uma irmã dela para a casa dos pais dela. As empregadas e minhas meninas estavam hospedadas na casa dele, apartamento dele que ficava perto da casa dos sogros. no dia 3, Itamar, Itamar se chama ele, me procurou e me disse, olha, já perguntei para as empregadas e ninguém sabe nada de nada, sua capanga, a chave do carro, foi levado. Falei, não, eu escondo a capanga em tal lugar, no meu armário, tá, tá. Desculpa, só interromper um pouquinho, o que é capanga? Capanga é uma bolsa de mão masculina, que hoje chamam de bolsa e pendura. Na época era na mão. Então, isso foi no dia 3. Eu não sabia, mas ele estava querendo que eu ressarquisse o dinheiro que ele gastou em remédios para Maria da Peña. Eu estava hospitalizado e a condição do hospital, do HGF, foi mantê-la lá, mas nós teríamos que dar todos os remédios, tudo o que precisasse. Diariamente dava uma relação, remédios, mas ele não me dizia, por isso era a preocupação dele com minha capanga. Bom, dia 3. dia 5, dia 5, dia 5, eu sou visitado pelos esposos de duas colegas dela do trabalho, que me fizeram uma proposta, me chamaram, eu levantei, fui para a calçada e me disseram, olha, nós somos amigos do assessor do secretário de segurança, já falamos com ele e ele já falou com os policiais civis, então, se você der 150 mil reais, que era na época, cruzeiros, eles procuram, como você já identificou os caras, e pá pá, acabam com eles. Nossa. Eu fiquei indignado a te falar, vocês pensam que eu sou o quê? Como se atrevem a fazer essa oferta para mim? Não, eu não quero ver nada com o assunto de morte de pessoas, não, 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 esse dinheiro eu estou precisando para comprar drogas, remédios, etc., para ela. Eles não gostaram, foram embora e nunca mais vinha na minha vida. Ou seja, os policiais haviam tentado uma, fez uma ofertinha, ó, se você me paga tanto, a gente já elimina e já dá um cabo desses caras aí. Ou seja, o sistema policial se expôs, digamos assim, e quando ele recusou ele passou a ser um inimigo desse aí, porque ele vai ter, é interesse da polícia inclusive que mude se aversão, ah, ele simulou, isso é até mentira dele. Exatamente. Porque se ele falasse que ele tinha recebido um suborno e tinha negado, você dizia, não, isso é mentiroso, ele inventou tudo, ele inventou isso aí também. Então é interesse dos investigadores a mudança guinada na história também. Tudo mudou. E aí a coisa, ah, beleza, a senhora então está dizendo que foi ele, então foi ele. Esqueceram aquela história toda do assalto, fingiram que não viram aqueles laudos todos e passaram, não, está vendo, sabe mesmo que foi você. Inventaram um monte de conversinha que ele falou, ah, o dinheiro do carro, não, o carro está aqui, vendi com as dias para pagar as despesas. Ou seja, começaram a acusar ele de um monte de bobagem que não tinha sentido, algum foi que ele falou, até riu da cara dos caras, deixou eles irritados porque é uma versão de estapafúdia, né? E é mais, eu denunciei esse fato ao secretário de segurança. E tem prova. Por escrito e pessoalmente. Tem prova. A partir daí, a polícia... Ignoraram a denúncia, obviamente, né? Enfim, e aí passaram a ver ele como pessoa não grata lá no sistema. A polícia e a justiça passaram a me odiar. Ou seja, é mais ou menos igual eu. Ele confiou no sistema, né? Só que o sistema, infelizmente, é podre, né? Enfim. E até hoje em dia, o senhor ainda sofre, né? Com os efeitos de tudo isso. Eu fiz toda uma carreira profissional que foi destruída. Onde eu estava trabalhando, em baixa universidade e tal, tão pronto, sabiam, eu perdia, era demitido como cachorro. Moré en um cubículo. Ah, vai te contar isto aqui. Me entrevistou a revista Isto E, que mentiu e mentiu e fez o que queis e publicou o que queis. Eu tive que ir embora dela porque comecei a a ser reconhecido. Perseguida. Bom. onde eu estivesse e onde eu estou, tem gente que vai... recebemos as redes sociais direto, tanto na minha quanto na dele, ameaça, recebe ameaça, eu vou encontrar com esse cara um dia e eu vou fazer o que a justiça não fez, digamos, né? Ou seja, eu vou fazer a justiça com ele. Querem tirar a vida dele. Até hoje, pessoas dizem abertamente que querem tirar a vida dele. Enfim, como se ele ainda merecesse pena de morte. E as pessoas nem sabem de fato, né? Até a acusação falsa, as pessoas não sabem. Porque se perguntam, ah, o que que ele fez? Ah, não sei, ele agrediu e não sabem nem a denúncia falsa, quanto mais é verdadeira. Porque eles pegam aquela imagem daquela senhora idosa numa cadeia de roda falando que apanhava. Então você não questiona, não. É uma senhorinha, Na verdade, independente, você vê que até uma mulher nova, até maridos de mulheres novas se vitimizam, né? Imagina. Então, assim, é muito triste, hoje em dia, a justiça agir dessa forma. Porque o homem, ele fica sem respaldo de nada. Se uma mulher chegar e falar que é vítima de violência psicológica, como que ele vai provar que ele não fez? Porque a palavra da mulher, ela tem um peso muito forte. E a medida protetiva, ela pode ser usada muitas vezes como vingança. E é. Às vezes uma vingança de uma traição, às vezes uma vingança, um interesse financeiro, porque o cara não pode mais ir na casa. E ele tem que sair dali, saiu e deixou tudo. A lei Maria da Penha também, ela admite uma indenização. Então, assim, são várias vantagens para a suposta vítima, né, que faz a denúncia falsa. E um dos receios que eu tenho e de uma raiva que eu tenho disso tudo é que no final não dá nada. Eu não conheço nenhuma mulher que tenha sido condenada por denunciação caluniosa. Não dá nada para a mulher. Para a mulher. Não, para o homem, no primeiro momento já dá. Mas eu não conheço, eu desconheço qualquer mulher que tenha sido condenada. E eu além de, só complementando isso, se você permitir, Mara, eu desconheço também e eu conheço homens que conseguiram provar que aquilo era mentira e o Ministério Público falou o seguinte, olha, reconhecidamente, isso é falso, é mentira, mas se nós punimos essa mulher, nós vamos estar promovendo medo em outras mulheres para que elas não denunciem. Em outras palavras, o que o Ministério Público disse e o juiz ratificou nesse caso dessa pessoa? Olha, nós não vamos fazer justiça no seu caso? Porque se nós fizermos justiça no teu caso, nós podemos colocar medo em outras mulheres para que elas não denunciem. Mas nós queremos exatamente isso, que a mulher que vai fazer uma falsa denúncia tenha medo de fazer. Exatamente. Era isso que era para ser feito, mas eles livraram a mulher, ele conseguiu provar por A, mas B, que aquilo tudo era farsa dela. Mentira. Mas aí o Ministério Público passou a mão na cabecinha dela, não, gente, não vamos condenar ela, não condena ela, porque, sabe, se condenar ela, outras mulheres vão ficar com medo de denunciar, não podemos fazer isso e arquiva-se o caso. E o cara fica... É bizarro. E é totalmente o contrário, ele deveria pensar vão punir aqui, porque punindo essa com uma pena exemplar, as outras não vão fazer falsamente. Mara, o grande problema é que a lei foi criada para isso mesmo. Eu sempre digo assim, é questionável, é uma opinião minha, sim, e eu consigo talvez não provar, digamos assim, empiricamente, mas observando, eu percebo que, tanto no caso dele, alegam que, por ser uma violência doméstica, não teria como se provar. Então, ela sofria dentro de casa, então, a palavra da mulher tem que ter mais peso, digamos assim, basicamente. Porque a Mariana Pena não tinha prova nenhuma contra ele, e foi coordenada praticamente somente com a palavra dela mesmo, e das testemunhas que ela arrumou ali. Então, a lei já foi criada com essa visão. Olha, no caso da Mariana Pena, ela passou 20 anos porque ela não conseguiu provar que o homem batia, mas ele batia na era, batia nas filhas, então é o seguinte, daqui para frente, as mulheres não precisam mais provar. Já afasta de cara, tira o homem de casa, destrói a vida do cara somente com a palavra da mulher. Em última instância, se não for, pelo menos a ficar vivo, depois o homem se agir, não, eles não querem saber se o cara tem onde morar, afastam o cara, não querem saber se o cara vai perder o emprego dele porque vai ficar mal visto na sociedade, não levam em conta que muitas pessoas, inclusive, acabam fazendo justiça com as próprias mãos quando sabem de casos como esse, ah, você bate mulher, então vem cá, e os caras vão e lincham o cara porque, ah, porque esse aqui bate mulher, vamos dar uma lição nele. Então, coloca esse homem em risco de vida. E muitas denúncias falsas também, elas vêm acompanhadas de denúncia de violência sexual. Geralmente. E a pessoa, quando faz uma denúncia dessa, ela não imagina. Você também teve, teve uma história dessa aí que depois apareceu, que eles também cometiam, que ele também cometia violência sexual. A coisa vai aumentando, foi o que ele falou. Eles vieram pra OEA, a mentira, a mentira, ela vai aumentando. Então, aquela história, quem conta o conto, aumenta o conto. Então, foram acrescentando e chegou ao ponto de dizer que ele cometeu um estupro matrimonial. É bizarro, é bizarro, sabe? Assim, sem prova alguma. Isso depois de anos, porque ela vai, em cada palestra que ela vai, ela inventa uma história. E isso vai se aumentando. A história da eletrocussão. Você deve ter escutado, já que ele tentou duas vezes, né? Você chegou a ouvir essa história? Já. Que dizem que ele tentou matar ela dormindo, né? Foi esse dia do assalto. E depois ele teria também tentado assassinar ela eletrocutada. No chuveiro. No chuveiro. E aí, quando conta-se essa história, você pensa assim, peraí, como é que se mata uma pessoa eletrocutada? Ah, joga na banheira, joga, sei lá, alguma coisa elétrica e dá choque, né? É, na novela, pelo menos isso dá certo. Exatamente. Na vida real, nunca vi ninguém fazer isso. Então, mas uma que, né? Olha, tem pessoas que me procuraram no privado e disseram, olha, eu estudei direito e na época que eu fazia a universidade, a dona Maria da Penha foi até a universidade palestrar. E ela contou que foi uma banheira. Ela vai falando. Nem existia banheira na casa. Porque se ela falasse a verdade, o que está no BO, o BO que ela fez, onde ela acusou ele. Olha, eu fui tomar banho, coloquei a mão no registro para abrir, que você tomei um choque e tirei a mão. Aí, eu passei a não tomar mais banho lá porque eu pensei, que eu imaginei que ele pudesse ter preparado para me matar eletrocutada. E pronto, isso virou uma tentativa de assassinato. Sabe aquele choque que você estava quando vai no chuveiro sem pôr chinelo? Sim. Esse foi o choque que ela levou, supostamente. Isso é invenção. Tanto é que é invenção, por quê, Marcos? Resumidamente, no quarto do casal onde ele preparou para que ela... Porque, olha só, depois ele é tão malvadão que enquanto ele estava no hospital, ele preparou toda a casa para ela. Alargou as portas, criou rampa, né? Alargou a entrada ali do banheiro para tomar banho, ajeitou tudo a casa, corrimão. E o banheiro em que existia chuveiro elétrico, porque naquela época no Ceará, como é muito quente, muitas casas não precisavam nem ter chuveiro elétrico. As pessoas tomavam banho frio e a água já vinha quente. E aí ele colocou um chuveirinho no banheiro das crianças para as crianças tomarem banho, que às vezes as crianças não queriam tomar banho e tal, para a criança ele colocou água quente. E a babá foi a que contou. E a babá que contou essa baboseira. no espaço onde havia o chuveiro elétrico ela nem poderia ter entrado com a cadeira de roda. Não cabia. Ele mostrou no processo, ele mostrou a planta da casa. É mentira, ela nem teria como entrar aqui nesse espaço. Então o banheiro que ela podia entrar não tinha chuveiro elétrico. Exatamente. O banheiro onde eles tomavam o banheiro do casal não tinha chuveiro elétrico. Banheiro das crianças. O banheiro das crianças seria onde ela teria supostamente tomado esse choque. É invenção, é o que ele falou, ela vai ampliando as histórias, as mentiras, para vilanizar ele, exatamente, para tratar ele sempre como constante e monstro que fez muita coisa ruim contra ela. E não treinado a ser segura. E todo mundo que ouve isso replica e chega na consequência de falar aquilo que falam na rede social. Se eu encontro esse cara na rua eu mato. É o que as pessoas falam dele. É o lixamento virtual e às vezes até pessoal também. E se as pessoas sabem de fato, de fato, inclusive perguntaram na rede social hoje se tinham reconhecido ele, enfim, na rua, parece que já teve já um reconhecimento, mas graças a Deus inclusive recentemente foi por conta do nosso bate-papo. Ele encontrou um ex-aluno lá na cidade dele. Alguém vai entrevistar vocês lá com aquele barbudo careca. Aqui em São Paulo também andando semana passada. Barbudo careca. Aqui em São Paulo também andando semana passada. Chamaram a gente na rua e aí já fica até com medo. Será que é para bater na gente? Será que é para elogiar? Mas graças a Deus era para elogiar, agradecer o trabalho. Eu acho que as pessoas que querem matar com ele é tudo covarde. Ele só faria se estivesse em bando, mas pessoalmente aí a história fica diferente. Eu quero ver você vir para cima de mim. Sabe o que eu acho? Que essas pessoas que falam isso elas nunca viveram nem conheceram ninguém. Porque quando você vive uma denúncia falsa você começa a ampliar. Eu vejo às vezes quando a pessoa vem até mim um cliente ele fala assim eu não imaginei que eu pudesse passar por isso. Então quando a pessoa passa ela começa a ver de outra forma. Exatamente. Ela não julga mais da mesma forma como olhei, vi ali e já estou fazendo meu julgamento. Ela passa, não, peraí. E se isso não for verdade. Eu fico feliz com um detalhezinho que eu acho importante salientar também que nós temos feito um trabalho na rede social para expor isso. Eu comecei já há três anos foi após o problema que eu passei e a gente aos poucos a gente consegue mudar um pouco esse pensamento social. Eu percebi uma questão bem interessante semana passada veio numa das minhas publicações um homem comentar não, mas se você está publicando isso só pode ser porque você quer bater mulher. Tenha vergonha o cara veio me atacar. Eu falei assim, amigo vem cá, eu acho que você está, eu tratei com educação o máximo que eu pude que às vezes a vontade é dar no cara também mas cara, é o seguinte vai se informar perceba que a lei mulher da penha permite que a mulher te acuse sem provar nada. Você coloca nesse lugar você coloca nessa posição uma mulher e aí eu percebi que foi ontem eu acho que esse cara esse mesmo comentário agora está compartilhando as minhas publicações acho que ele pegou e começou a pesquisar e ver as publicações e ver o vídeo dele e não, peraí acho que realmente não é bem assim não então pessoal a lei é importante mas veja bem tem mulheres usando ela de má fé para prejudicar homens então a gente consegue abrir o olho das pessoas precisaríamos abrir de muito mais porque a situação eu acredito que ainda está meio longe de resolver é uma pequena fatia da sociedade que percebeu já isso o que eu acho engraçado é que quando a gente fala de denúncia falsa parece que a pessoa arrisca o falsa e começa a falar mas tem mulher que é agredida a gente não está falando da mulher que é agredida a mulher que é agredida ali o cara tem que pagar não tem nada a ver com uma denúncia falsa agora quando a justiça não pune essa mulher ela prejudica inclusive a mulher que é vítima porque chega uma hora que ela chega na delegacia e aqui o delegado ou os policiais ele já começa a ver um monte de coisa falsa ele até tira a credibilidade daquela mulher então a mulher que faz uma denúncia falsa ela prejudica toda a sociedade prejudica o seu companheiro prejudica filhos porque as vezes as crianças que não tem nada a ver com a briga e ela acha que ela ganhou uma luta porque ela afastou o filho mas na verdade aquele filho que está perdendo o convívio com o pai então assim ela prejudica toda a sociedade todo o judiciário que precisa ter audiência um monte de coisa ontem eu tive um cliente e foi arquivado o processo dele e ele ficou aí tendo que assinar direto aí no dia da audiência simplesmente a mulher falou não quero mais prosseguir e pronto e não deu nada então assim ele passou quase dois anos assinando todo mês tendo que ir foi visto na rua dele como ah eu agressou então assim essa minha revolta é o final de não dar nada com a denúncia falsa e o dano que ela causou naquele homem não vai recuperar se hoje você entra com uma revisão criminal e você é declarado inocente não vai e claro causa um alívio acho que uma sensação mas isso não vai apagar os 40 anos que você sofreu não tem dinheiro que pague exatamente então eu acho assim que se a justiça punisse as pessoas não teriam coragem de fazer porque você só tem coragem de fazer porque sabe que não vai dar nada depois incentivada pela justiça exatamente incentivada pela má aplicação da justiça eu tenho uma visão que é a seguinte a lei em si ela não impede ninguém de cometer porque assim a pessoa quer fazer mal a pessoa quer bater em mulher não interessa tem a lei Maria da Penha não interessa o cara vai e vai bater e vai matar a mulher o que a gente coloca até como um entendimento social para que a gente possa conviver minimamente em sociedade olha se você me fizer mal você vai ter uma punição mas hoje tirou-se isso ó se a mulher te fizer mal aceita não vai ter punição isso vai transformar a sociedade num caos porque os homens vão começar a dizer o seguinte olha porque eu fui bem sincero eu não vejo mais que em como eu posso até mudar minha opinião um dia mas confiar na justiça hoje no judiciário não confio então as pessoas vão começar a perceber isso vão começar a querer fazer a justiça com as próprias mãos ora não temos justiça no Brasil então eu resolvo meus problemas e vai aumentar o que? vai aumentar os crimes vai aumentar a violência contra a própria mulher eu sempre digo você sabe que eu sou processado inclusive pelo Instituto Maria da Penha né para que derrube as minhas contas porque querem que eu que eu pare de falar sobre o processo dele qual que é uma das alegações de que eu estaria prejudicando a política pública de defesa às mulheres e eu sempre digo o seguinte se um cara como eu que é um desculpa eu não sou ninguém consigo abalar dessa forma o sistema de proteção mulher quer dizer que o sistema de proteção mulher não é tão forte assim é uma censura né é isso quer me censurar exatamente então eu digo o seguinte as pessoas vão começar a perceber isso olha quer dizer então que se eu falar que a mulher tá mentindo isso é misoginia quer dizer eu não posso nem falar que a mulher tá mentindo ela tá me prejudicando você tem que aceitar exatamente aceita baixa a cabeça e chora e acabou se lasca você é homem engora o choro e te vira entendeu exatamente e isso vai causar o que? o caos social quem está de fato prejudicando as políticas públicas de defesa das mulheres são essas próprias mulheres que estão usando a lei como falsos denúncios exatamente elas é que estão prejudicando não eu e eu expondo isso estão tentando me silenciar e no fundo assim no abranger no fingir dos ovos na verdade eu tô protegendo as mulheres que de fato cometem passam por um crime são realmente de fato vítimas porque é credibilizando essa mulher que ela talvez fique um pouco mais protegida porque todas as mulheres estão passando por mentirosas até mesmo naquela que estão falando a verdade porque tem muita mentirosa usando a lei exatamente eu também falo isso que essa denúncia falsa ela prejudica todo o sistema não tem não é só o homem o homem claro é diretamente prejudicado ali mas todo o sistema porque você tem que ir pra audiência fazer um monte de coisa por nada por uma vingança porque o cara não quer mais porque o cara traiu ou porque ela quer pegar quer ficar com a casa então assim a justiça precisa olhar isso as pessoas precisam falar sobre isso não é silenciar a gente não pode silenciar e fingir que não existe porque existe muito existe muito então assim não é porque você nunca ouviu falar de denúncia falsa ou nunca viu que isso não existe nunca passou e você dá credibilidade porque hoje em dia se eu quiser colocar na internet aqui que eu fui agredida coitado do meu marido acabou pra ele acabou pra ele eu posso colocar eu sou agredida há anos aí e o pior que ainda colocam assim eu não percebia que eu era agredida exatamente e isso pra mim ainda é o pior assim porque parece que você era agredida sim você que não percebe que era você chegou a ver esse caso do Marcio Smelling que tá estourando agora sim sim assim muito por alto eu também tinha visto por alto mas esse que você falou agora procede muito porque mulheres que ele teve relacionamento há dois, três anos atrás entraram no bolso da denúncia dizendo o seguinte olha na época eu nem percebia que eu era abusada gente é bizarro isso é porque um abuso ele precisa me incomodar se eu gosto ou se eu tô aceitando ali ele não é um abuso exato né se eu dou uma liberdade pro cara isso não é um abuso né a gente viu ali no Big Brother eu fiquei muito revoltada com aquilo tudo em relação ao ao cara de sapato porque ele tava flertando com ela foi expulso é e assim as pessoas começaram a colocar como se ele fosse um estuprador um estuprador então se ele tava ali ela passava a perna por ele fazia tudo aquilo e depois nossa é um cara sem caráter todo mundo que gostava dele aí pergunta pra mulher não 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 e ela falou não aí fala se você e eu vi uma postagem de uma menina falou assim ela é tão vítima que ela não percebe que ela tá sendo assediada então se a pessoa quer te obrigar você estava não não tava eu tava gostando não você não tava gostando você tava assediada porque você não sabe ainda então as pessoas compram essa história de agressão com tanta força sabe que eu percebi isso no meu caso assim eu acredito assim que ela ela foi orientada fala que assim lembra de algum caso aí algum problema que vocês tiveram assim que pode ser tido como uma violência sem pegar o contexto sem assim sem ver de fato se não seria teria sido ela que teria provocado o problema psicológico e aquilo teria sido só a consequência não e aí ela fica puxando remoendo uma vez aconteceu isso ah tá vendo você não tinha percebido mas isso aí de fato é violência psicológica você sofria sim violência psicológica é que você não tinha percebido então eles trabalham a mente da mulher pra que ela busque em algum canto no cérebro dela algum dia algum ponto onde ela foi ela pode ter sido prejudicada por uma fala do homem o homem falou que eu era gorda isso aí é violência psicológica o homem não pode dizer que a mulher é gorda ah então tá vendo aprova aqui a prova falou que ele é careca falou que é careca o cara é broxa isso não é violência psicológica não isso não não mas se você fala da mulher acabou e assim teu caso específico foi um caso que me choca muito porque eu vejo gente não era pra ser assim são coisas tão que eu falo mas cadê não existe não existe e e é triste e assim a gente sabe que a gente já tá esperando uma resposta que se fosse ao contrário já teria saído alguma coisa muito antes interessante assim hoje eu sou muito grato até porque eu tenho você como advogada recentemente assumi o meu processo porque viu os absurdos que aconteceram comigo você teve acesso infelizmente eu sempre digo isso na minha rede social eu não posso falar eu nem posso falar porque tá correndo em segredo de justiça e eu posso me prejudicar se eu ficar entrando em detalhes do processo mas como você teve acesso e viu eu fico feliz de você dizer isso porque realmente eu sempre digo as pessoas ficam em dúvida mas será que você não fez alguma coisa mesmo ah você fez alguma coisa porque sempre tem aquela pessoa que leva o homem com desconfiança não 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 se a mulher fez isso tirou as suas filhas alguma coisa você aprontou fala pra mim eu não fiz nada nada não olha será que não mesmo então como você teve acesso e sabe e assim no teu processo sem entrar muito em detalhes a gente tem a motivação muito clara né qual é o entendimento qual é a motivação e tá muito 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 porque tem alguns processos que a gente ainda tem que ter um trabalhinho a mais ali o teu não é uma vontade tão grande de ajudar a acusação que pega qualquer coisa ah ele ele me olhou com cara feia ele não queria que sei lá qualquer coisa que pega aquilo ali pronto vai afastar de todo mundo vai ficar sozinho isolado inclusive a minha característica física ó ele é grande meu Deus do céu então eu vou ter que cortar minhas pernas pra ficar baixinho pra você não ter medo de mim não ele é muito é bizarro ele fala alto ele fala alto tipo assim homem grande é violento é exatamente é bizarro você precisa se moldar onde a mulher manda e se não mandar ela é submissa é violentada exatamente isso é muito triste acontece todos os dias assim quando acontece com alguém da família quando acontece com alguém próximo aí as pessoas vão se tocar e falar é realmente tem um detalhe também no caso dele como ela não tinha nada pra falar dele sabe uma das das alegações ah eu tinha medo dele porque ele fazia musculação ou seja se você faz musculação saiba que as mulheres podem usar isso contra você olha eu tenho medo dele porque ele faz musculação ele é muito forte no caso dele na época ele praticava exercícios fazia musculação acho que ele tinha aparelhos em casa pra tentar criar uma imagem de que ele era um homem perigoso ele fazia musculação eu tinha medo dele gente é bizarro vocês entenderam o nível que chegou a essa situação isso tem que mudar tá louco hoje em dia a gente vê na televisão qualquer pessoa ah foi lá fulano me assediou você vai na conta da pessoa já tem um monte de gente xingando falando mal não existe nem a defesa não dá tempo pra pessoa se defender porque aquela história já todo mundo abraça como sendo verdadeira e aí o que o homem vai fazer como que ele vai provar que ele não fez aquilo que eu consigo provar que eu não estou no Rio hoje por exemplo que eu estou em São Paulo isso eu consigo provar mas como que uma pessoa prova que ela não fez uma coisa é quase que uma defesa impossível ali a lembra da penha em 2006 em 2006 eu digo que ali o judiciário acabou porque um pilar muito importante foi ultrapassado uma linha o Rubicão foi ultrapassado ali quando deram na lembra da penha a permissão que a presunção da inocência fosse extinta e cada vez eu estou apertando mais com mais facilidade para a vítima você que é advogada não sei se você chegou a ver se você tem algum comentário algum parecer a respeito semana retrasada uns 10 dias atrás o congresso aprovou uma modificação da lei onde agora antigamente você tinha a mulher poderia fazer a denúncia e aí o delegado tinha que acolher e mandar para o juiz agora não precisa ter boletim de ocorrência não precisa o delegado aprovar não precisa o delegado não pode questionar não precisa mandar para o Ministério Público não precisa mandar para juiz para ninguém é na hora que a mulher denuncia sem provas pelo amor de Deus você leu também que fala sobre uma cota em alguns determinados órgãos públicos para a mulher que foi vítima de violência olha só que coisa boa cria um benefício olha a vantagem vai aparecer um monte de gente antes o benefício seria uma vingança alguma coisa hoje não hoje eu quero entrar numa vaga ali os seres humanos reagem a incentivos os seres humanos vão reagir a esse incentivo quer dizer então que se por acaso eu disser que eu fui agredida eu vou ganhar uma bolsa eu vou ganhar um emprego pronto eu vou denunciar esse cara para ter benefício exatamente é bem complicado e eu que trabalho nessa área que tenho vários clientes é engraçado que eu penso assim não pode ficar pior e cada vez eu vejo histórias assim que eu falo não é possível porque eu sou mulher também não imagino numa situação dessa falo como que tem coragem de afastar uma filha de um pai um pai de um filho né eu se hoje eu tivesse algum problema com meu esposo eu jamais afastaria minha filha dele porque os relacionamentos ah foi traída no seu caso foi traída mas ela foi traída você não traiu seus filhos você continua sendo pai então é um processo que ele prejudica muitas pessoas porque essas crianças provavelmente que hoje são mulheres né eu não sei qual é a relação mas não deve ser muito boa então elas elas pegam uma raiva porque isso isso magoa isso tem raízes de ah eu tenho um pai que é agressor como que você vai poder se defender chegar nessas filhas e falar olha eu não sou assim porque ela já tem uma imagem formada como que você vai contra a mãe imaculada vítima de tudo as falsas verdades exatamente eu acho até esse ponto é muito importante das filhas dele porque como eu te falei vai fazer 40 anos mês que vem e a última vez que ele teve contato com as meninas elas tinham uma tinha seis outra tinha quatro outra tinha dois ele perdeu toda a vida das filhas de dois não teve convivência nem pra lembrar exatamente exatamente e ele teve mais mais proximidade com a maiorzinha dele que era de seis anos né que ele tinha mais mais relação enfim que era muito apegada com ele mas pensa bem inclusive é muito triste a história porque ele sempre nos aniversários natal mandava cartinhas é bilhetes presentes filha papai tá com saudade filha papai te ama filha papai quer te ver aniversário voltavam aí ela devolvia ela não aceitava o correio trazia de volta as crianças não devem saber as crianças não sabiam que o pai tava com saudade que o pai tava sentindo falta delas isso é muito triste fora que deviam falar horrores do e assim e ele é um cara muito organizado assim isso ajudou muito até ele conseguir hoje mostrar tudo porque a formação dele ele é professor de administração ele tem a questão da organização muito bem feita e ele foi guardando isso porque ele aprendeu com o pai dele a ser bem organizado ele tem tudo isso guardado tudo isso guardado por exemplo ele fez questão de guardar porque acho que ele tinha a visão de que olha quando elas forem grandes elas vão ver que o pai não esqueceu delas ele guardava os comprovantes ele tinha um quarto todo montadinho pras crianças esperando o dia que ele poderia ter de volta as filhas sabe e isso ele sempre diz ele sempre complica pro lado dele quando é isso porque essa foi a pior punição ele perdeu três filhas ele é um pai morto em vida hoje se eu fosse dar uma dica você só pode dar uma dica pros homens eu falaria guarde tudo tudo é prova ligação é prova ah eu briguei aqui no whatsapp ela me falou um monte de coisa me xingou disse isso eu apaguei não apaga grave e guarda grava tudo assim quando chega um cliente pra mim com tudo com prova eu fico feliz da vida então não apague porque você não sabe o dia que você vai precisar daquilo ali e prova né fala a gente combate com provas então guarda tudo 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 na minha época não existia não tinha um whatsapp não dava pra filmar documento é isso então no tempo dele era muito mais difícil ele tem essa organização hoje tem o whatsapp e o que eu percebo também que é ruim porque você perde a confiança pensa bem você vai começar então um relacionamento já com medo da outra pessoa querendo gravar a outra pessoa com medo daquela pessoa sabe tá destruindo as relações homem e mulher eu acho assim que não é nenhuma questão de desconfiar porque a gente nunca sabe a gente não conhece a gente não conhece as pessoas e como acontece muito não que você vai achar até porque se você acha que tem algum indício que aquela pessoa vai fazer sai fora não mantém um relacionamento assim se você casou é porque você confia na pessoa então nem casa você não confia nem casa aí no decorrer no transcorrer do relacionamento se você perceber indícios você pode começar opa peraí esse aqui tá estranho aí você começa eu acho assim que no primeiro sinal ah um dia ela falou assim olha se você fizer isso sei lá qualquer conversa estranha começa exatamente não acha que aquilo ali foi uma ah não ela falou isso porque tava num momento de raiva porque se a pessoa ameaça uma hora ela vai fazer e saiba que ela também está se ela está mal intencionada ela tá aguardando as provas que ela quiser ela pode te levar ao extremo do teu psicológico que geralmente mulher eu sempre digo a mulher ganhou a lei de aviância psicológica mas deveria ser o contrário o homem deveria ganhar porque e aí não é ser sexista mas ao longo da evolução humana a mulher como tinha menos força física ela desenvolveu mais uma força psicológica e ela consegue sim assim com jeitinho levar o homem a fazer às vezes o que ela quer que seja feito e é uma questão evolutiva não é uma questão de dizer que a mulher é melhor ou pior não é um mecanismo de defesa que as mulheres desenvolveram ao longo da história da humanidade então se você for olhar friamente nós precisaremos disso porque a mulher ela tem mais capacidade ainda sabe evolutiva de prejudicar o homem psicologicamente e ela se ela estiver mal intencionada ela já está aguardando essas provas ela está ali qualquer conversinha boba que você acha que não tem nada a ver ela vai depois usar para te prejudicar olha aqui isso aqui virou isso psicológico olha o que tem a minha aqui acabou ela tem uma prova para acabar com a tua vida é isso aí gente então eu agradeço aqui esse momento é muito bom ouvir muito bom espalhar para as pessoas porque as pessoas precisam ouvir também o outro lado eu acho que falar sobre violência doméstica eu já tenho muita gente falando a gente precisa falar também sobre as falsas acusações agradeço o Alexandre demais o Alexandre aí para quem não segue vou deixar o Instagram dele é um cara que batalha muito pela luta e é um representante de poucos porque as pessoas tem medo as pessoas tem medo de serem confrontadas e o Alexandre não tem medo ele passa e ele comprou essa luta aí agradeço também ao Marco sei que não deve ter sido fácil a sua trajetória mas também conte conosco não só como advogada mas também tem um instituto para a gente falar rapidinho aqui do Instituto de Defesa do Direito dos Homens aqui Alexandre Presidente fala um pouquinho Alexandre para a gente obrigado por ter comentado inclusive somos parceiros nesse projeto em breve nós teremos o nosso instituto fundado estamos num processo de fundação nós temos o intuito Amara nos ajudando bastante na questão jurídica também de levantar com esse instituto um mecanismo de apoio esses homens que sofrem com falsas opções uma rede de apoio que muitas mulheres como você falou tem porque já é muito difundida a questão da violência contra a mulher e ok temos que proteger defender agora tem o outro lado também e o instituto tem esse objetivo inclusive também de levantar dados informações números sobre o problema porque o poder público não tem interesse você vê que todas as estatísticas eles colocam lá a mulher branca a mulher negra a mulher asiática a mulher indígena a mulher trans nos números mas você não vê homens no número parece que é invisibilizado e nós vamos dar visibilidade para esse problema e aguarde que em breve nós teremos o instituto a Mara eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite e será nossa vice-presidente do instituto fiquei muito feliz com o convite e para mostrar que não é uma coisa de homem contra mulher não somos homens e mulheres juntos pela justiça pelo que é correto exatamente para equilibrar de novo a balança não há se falar em justiça sem fazer o que é justo eu não posso lutar por uma bandeira e falar não importa se está mentindo ou não eu vou fechar os olhos e vai para frente porque isso não é justiça isso pode ser qualquer coisa menos justiça Margo quer falar mais alguma coisa aqui? Não eu quero agradecer foi um prazer conhecê-la e agradecer a oportunidade de contar a verdade para que chegue a mais pessoas esse é o nosso objetivo que as pessoas saibam que existem dois lados e a rede social dele para quem a minha já vou fazer aqui para finalizar é arroba paiva nas ruas no instagram e também youtube o dele é arroba marco heredia viveiros e se você quiser adquirir o livro dele contando a história a verdade sobre o caso Maria da Penha tanto na minha rede social quanto a dele você consegue ali solicitar o ebook e você conhecer também a verdade sobre o caso Maria da Penha a verdade com as provas ali que tem mais detalhes né no livro tá bom gente obrigada obrigada Mara obrigado a todos que estão assistindo abraço